Preso na comunidade da Muzema, um traficante de drogas foragido da Paraíba, nordeste do país. Agora, esse criminoso, ele estava trabalhando como cozinheiro num restaurante. Olha só, e usava até um nome falso. Tudo isso pra tentar passar despercebido. Mas não teve jeito, não. Vamos acompanhar a reportagem da Tuani Dossares. Jorge Pereira Barbosa, de 34 anos, foi surpreendido pela polícia civil enquanto trabalhava como cozinheiro. Ele estava em um restaurante na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio. O homem é acusado de ser um traficante foragido do estado da Paraíba. No restaurante ele usava uma outra identidade, um outro nome. Ele não tinha carteira assinada e se identificava como João. Então os policiais diligenciaram lá, conseguiram identificá-lo, constataram que ele realmente tinha se mandado de prisão contra ele e conseguimos fazer a captura dele. Contra a Jorge, havia um mandado de prisão condenatória pelos crimes de associação ao tráfico de drogas e roubo. Ele foi preso em 2016. Pouco tempo depois, ele conseguiu fugir com outros quatro indivíduos do presídio. Foi recapturado ainda lá no estado da Paraíba. E em 2020 ele recebeu esse benefício, que tinha que cumprir algumas regras. Ele não obedeceu essas regras e acabou tendo uma nova ordem de prisão, que foi expedida em 2022. Segundo as investigações, Jorge era ligado a uma grande facção paulista e chegou a exercer a função de gerente do tráfico em comunidades do interior da Paraíba. Ele foi condenado a mais de 26 anos de prisão em regime fechado, mas depois de receber um benefício da justiça em 2020, o criminoso fugiu aqui para o Rio de Janeiro e passou a viver na comunidade da Rocinha. Ele tentou viver uma nova realidade na vida dele, até se identificando como uma outra pessoa para não ser preso, mas acabou sendo localizado e preso. Jorge foi encaminhado para a delegacia da Barra da Tijuca. Os agentes ainda descobriram que ele possui uma extensa ficha criminal. Ele vai ser submetido à audiência de custódia aqui no Rio de Janeiro e a prisão dele vai ser comunicada ao juízo do estado da Paraíba, que deliberará a respeito do cumprimento da pena em relação a ele.